Termina hoje, às 23h59, o prazo para entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural 2013. A declaração deve ser apresentada por todos os proprietários de imóveis rurais. Até o momento, a Receita já recebeu mais de 5 milhões de declarações. O contribuinte deve baixar o programa gerador da declaração no site da Receita e, após o preenchimento, encaminhar a declaração por meio do aplicativo ReceitaNet.